A nossa fé e ação, e confiamos, e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar, a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Obrigado por esse momento, o momento de eleição, que os aproveitadores da política, todo mundo, na hora que o filho é bonito, todo mundo é seu pai. Mas nós não podemos deixar de lembrar, o Sodré sempre esteve me indicando em favor de vocês. É bom lembrar, e a população do Miguel Conto, especial, da preocupação que você sempre teve, de levar realmente a população, as questões, os problemas que o Miguel Conto tem, as autoridades. Vai dizer, Miguel Conto, agora, que é bom lembrar que através do teu programa, Sodré, realmente você tem resolvido muitas questões. Porque, através de um programa de televisão, as autoridades, realmente, tem que, mais do que nunca, é a voz do povo, sabe, sendo representada por você. E eu quero aqui dar de público essa notícia de que o Sodré sempre foi preocupado com as questões de Miguel Conto, de todos os bairros periféricos de Miguel Conto, mais do que nunca. Miguel Conto, quando incluir o panorama de obra, ali o Abaí, lá, o Acre, do Abaí, lá em Miguel Conto, essa investigação foi em duas também. E eu quero, realmente, te parabenizar. E, mais, isso, nós tivemos aqui, agradecendo a vocês, eu sempre tive uma preocupação com aquele povo, de ver realmente essa obra estabelecida. Eu quero te parabenizar da tua preocupação, não só com uma apresentação de TV, mas, nesse momento, tudo está com essa preocupação. Eu quero te parabenizar da tua oportunidade, por forma de uma oportunidade, por forma de uma oportunidade. E você, se uma pessoa, está aí, pede que você seja um candidato, a gente, o Dioposto merece, acho que o Dioposto não pode estar se representando, ganhando a oportunidade, eu posso falar abertamente, eu, hoje, como ele entrou em Dioposto, pode estar certo, e se ele dançando as vezes, e qualquer um outro candidato. O Dr. André, realmente, eu conheço ele, muito tempo, desde que eu entrei na política no tempo, sem países que estão ao nosso lado, e agora, merecendo o nosso apoio para ser um dos representantes, não do povo Dioposto, mas do Dioposto, do Dioposto, e em especial de Dioposto, na nossa Câmara de Vereadores. Até porque ela precisa ser renovada. Precisa ser renovada em pessoas como você, pessoas de verdade, meu carinho. Tá? Eu tenho certeza que o povo Dioposto vai reconhecer. Até porque você, na última, já chegou e matou na trase. Entendeu? E agora eu sei que essa bola vai andar. Obrigado. Já deu tudo certo Porque a gente colocou A nossa fé em ação E deu tudo certo André, parceiro lá Eu quero te parabenizar da tua preocupação, não só como apresentador de TV, Mas, acima de tudo, está com essa preocupação Uma comunidade, por forma de parabéns, do seu tempo Então, você está de parabéns e a população que está no Estado O resto dessa história, que tem um final muito feliz, você já conhece As obras do Forte já foram até inauguradas E as obras do Ambaí serão inauguradas muito em breve, como afirma o deputado Nelson Bornier E a nossa luta continuou E eu quero aproveitar aqui para dizer um pouquinho do Dioposto Eu ficaria muito satisfeito de saber Que só deve ser os representantes desse município, desse bairro Na Câmara do Forte Já que nós elegemos o povo aqui E na realidade ainda mais aparecendo o Dioposto O Dioposto é um carinho de vereador Eu vou ser um autor de representar esse povo Para os moradores do Forte do Ambaí, já deu tudo certo A comunidade de Miguel Couto está agradecendo pelas obras que a senhora reiniciou A Benedita tinha parado, já foi inaugurada Muito obrigado em nome da comunidade Olha, eu fico muito feliz em poder estar realizando coisas importantes para a população Sabemos que na Baixada muita coisa precisa ser feita ainda Mas eu venho continuando o governo do Garotim Tudo que foi iniciado por ele Nós já estamos retomando Tem outras que ainda nós não tivemos condições Mas vamos retomar também Esse é o meu compromisso com a Baixada Esse é o meu compromisso com a população E vocês podem contar com a governadora que tem Que tudo que for possível nós estaremos fazendo Até o nosso próximo encontro Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus